Então você pode vir até aqui que eu vou dar uma segurança para você A gente acompanha Pise na escada, acesse só até aqui, porque está muito frito Deve pegar até a segurança Ok? Na escada Isso Amarra aqui, amarra aqui A gente percebe a dimensão do buraco, da cratera Tem o que? Aproximadamente dois metros e meio de raio E a profundidade, a gente vai tentar com o nosso equipamento Muito grande mesmo Embaixo já está a estrutura de as tubulações, né? Sim, vou colocar mais um tubo, né? Já está, creio Após isso o bombeiro vai ter acesso à tubulação Sim, sim, nós vamos tentar resgatar a dona Sônia ainda hoje Até o final da tarde vamos dar essa resposta positiva à família É um local apertado, acesso Os passos têm que ser dados Aqui pela escada, a gente dá meia volta Obrigado, comandante, coronel E toda a equipe de bombeiros que trabalha aqui no local A gente teve acesso Aqui a casa Onde bombeiros, guardas municipais Defesa civil do município E também voluntários Fazem o trabalho Trabalando, senhor Trabalando, senhor E aí